Olha como a mamãe estuda, é tão bom, com eles do lado, mas já acabei de decidir que já vou mudar a alimentação toda deles, urgente. E agora chegou o tema. A comida tá diferente hoje, ó. Né, Mac? Vamos ver? Vamos ver? Não vai dar tempo nem eu filmar. Ó, peraí, calma, calma todo mundo. Meg, Meg, Meg. Fred, Fred, não, não. Aqui, Estela, não, não, não. Ai, meu Deus, não. Não acredito. Tchau. 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 Tchau.